Bom dia, crianças! Tudo bem? Enfim, sexta-feira, né? Vamos lá para a nossa aula da Escola da Inteligência. Eu vou compartilhar com vocês a tela do que eu preparei e depois nós vamos assistir dois vídeos, tá bom? Então, primeiro de tudo, ó, para vocês entenderem um pouquinho sobre a nossa aula de hoje, deixa eu colocar aqui para vocês. Nós estamos trabalhando a lição dois, né? A aula passada, nós trabalhamos a aula um e dois e hoje nós vamos trabalhar as aulas três e quatro. Na aula três, nós vamos ver um pouquinho sobre o que eu tenho para ser valorizado e o que eu posso valorizar no outro, tá? Porque muitas vezes a gente acaba valorizando o outro e esquece de se valorizar, de valorizar a si próprio. E isso é tão importante quanto valorizar o próximo, tá bom? Então, eu vou colocar para vocês aí uma dinâmica que chama dinâmica de valorização em família. Seria para nós fazermos juntos, em grupo, porém, pelas questões aí da quarentena, tudo, então eu proponho que vocês façam essa dinâmica, mas que vocês façam essa dinâmica com a família, dar certo numa boa, super gostosa para estar brincando, tá? Depois que vocês fizerem essa dinâmica, aí vocês vão responder as questões das páginas noventa e seis e noventa e sete, tá? Essa vai ser a aula três. Eu vou passar para vocês a dinâmica, como que é, tá? Para depois explicar a aula quatro para vocês, tá bom? Só um minutinho para eu poder colocar o vídeo vídeo para vocês. Só um minutinho. E aí, agora eu vou colocar para vocês, então, o vídeo, tá? Ouçam com bastante atenção. Olá, famílias! Estamos de volta agora para a segunda aula da segunda lição do material As Relações Saudáveis. A gente já viu anteriormente, né, sobre a proteção emocional, mas o quão importante é a gente valorizar o outro. Para que a gente seja valorizado, a gente também precisa valorizar o outro, não é mesmo? Então, essa segunda aula é uma atividade muito legal, é uma brincadeira que eu vou propor aqui para que façamos aí em família, ok? Todo mundo conhece a brincadeira da batata quente, né? Antigamente era chamada assim, será que ainda é? Essa brincadeira, ela consiste em a gente pegar um objeto, uma bola, alguma coisa, que em círculo a gente vai passar de mão em mão. E vamos cantando, batata, quente, 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 quente. Assim que alguém falar, queimou, esse objeto, essa bola vai ficar na mão de uma pessoa, certo? Essa dinâmica aqui, essa atividade é a dinâmica da valorização. Então, ela tem aí uma diferença. A gente vai brincar com esse objeto rodando. Quem parar com esse objeto vai ter que identificar em si uma habilidade ou alguma característica saudável que reconheça em si mesmo. A gente vai continuar essa rodada até que todo mundo consiga ficar com esse objeto, identificar em si próprio uma habilidade, alguma coisa que se valorize. Depois que todo mundo conseguiu fazer isso, a gente vai fazer uma segunda rodada. E quando, por exemplo, a bola parar comigo, ao invés de eu reconhecer em mim, eu valorizar alguma coisa em mim, eu vou precisar valorizar alguma coisa no outro. Então, eu posso escolher aí quem está na minha direita ou então mesmo quem está na minha esquerda, e falar para essa pessoa o que eu gosto e o que eu valorizo nessa outra pessoa. É importante também que a gente continue essa segunda rodada até que todo mundo também consiga mostrar o que o outro tem de valoroso, o que o outro tem de característica saudável. Ok? Essa aula, então, é uma brincadeira muito legal que a gente propõe. E aí a gente se encontra, então, na próxima aula para uma outra atividade. Até lá! Olá, famílias! Bom, crianças, então, nós vimos aí que é para fazer a brincadeira da batata quente, que a gente sempre está tão acostumado a brincar, só que é uma brincadeira da batata quente de uma forma um pouquinho diferente. Como? Do jeito que ela explicou. A hora que o objeto pode ser uma bola, uma meia, A hora que a bola parou em você, você vai falar uma qualidade sua, uma qualidade que você reconhece em você, tá? E aí assim vai até todos falarem. Aí terminou, todos falaram, quanto mais gente brincando, melhor, né? Mamãe, papai, irmão, irmã, né? Aí terminou, todos falaram, aí vocês vão, então, partir para a outra, para a segunda parte, que é Ah, e a bola caiu comigo. Ah, então eu vou escolher a mamãe. E vou reconhecer uma qualidade da mamãe, uma característica boa da mamãe, tá? Alguma coisa que valoriza a outra pessoa, tá bom? Seguindo, então, aí nós temos a aula 4, que vai nos ensinar a aprender a superar a inveja. Como que a gente supera a inveja? A inveja, gente, infelizmente, é um sentimento que faz parte do ser humano, tá? E aí, nessa aula 4, hoje, então, nós vamos aprender como superar esta inveja. Eu vou colocar para vocês o outro vídeo, tá? Que é sobre a inveja. Só um minutinho, que eu estou colocando aqui para vocês, tá? Vamos lá. Olá, famílias. Estamos aqui de volta, então, para agora finalizar a segunda lição do material do terceiro ano, As Relações Saudáveis. Nessa terceira aula da segunda lição, a gente vai apresentar um conceito bastante importante, que é a diferença entre a inveja e o desejar ter. Qual é a grande diferença? Olha só, prestemos atenção. Quando eu me esforço, quando eu me empenho, quando eu corro atrás e quando eu luto para ter algo que o outro tem, isso é um desejo meu. Então, é o desejo de ter algo. Que é diferente, por exemplo, de eu invejar algo de alguém. Então, quando eu invejo algo, eu não fico feliz pela outra pessoa ter. Eu até acho que ele poderia perder aquilo, mesmo que eu não ganhe nada em troca. Então, a inveja, ela também não tem um esforço meu para conseguir algo. A inveja, ela é simplesmente um sentimento que ele não produz uma coisa boa. Mas, o desejar ter, ele me motiva a buscar a ter o que o outro também tem. E eu posso ficar feliz pelo outro ter, porque eu vou me esforçar para ter também. Entenderam? Bom, para a gente até compreender melhor, tem uma atividade que eu acredito que pode gerar bastante risada em família. Eu vou lançar um desafio. A gente vai pegar um adulto e uma criança, ou então pessoas de tamanhos e pesos diferentes, ok? Nós vamos amarrar, pode ser com um elástico, pode ser com um barbante, pode ser com uma fita qualquer. Mas a gente vai ficar preso pelas pernas. Por exemplo, a minha perna direita vai ficar presa a perna esquerda da pessoa, que vai ficar próximo a mim. E aí o desafio é a gente sair da sala, ir até o quarto, do quarto voltar para a sala e alguém vai cronometrar. E aí depois a gente vai fazer isso com outras pessoas, outras duplas. E vamos cronometrando esse tempo. Vai ganhar quem fizer em menor tempo. Mas independente da dupla que ganhar, a reflexão aqui bastante importante é, como é que foi fazer isso em dupla? Como é que foi ver que o meu desempenho também depende do outro? Como é que foi lidar com o outro? Lidar com o outro que é diferente, que tem outro ritmo, que às vezes não tem a mesma coordenação motora que eu, né? Será que mesmo ganhando ou perdendo, as nossas relações são o bem mais importante que a gente tem, ao invés de um primeiro lugar? Então essa é a dica que eu deixo para vocês. Uma atividade prática da gente entender o conceito realmente da diferença entre o desejar ter e da inveja. Eu termino assim então a nossa segunda lição do material As Relações Saudáveis. A gente se vê em breve. Tchau, tchau. Olá, famílias e... Crianças. Então aí, vocês viram que ela explicou a diferença, né? Entre a inveja e o desejar ter, né? A inveja é quando você quer a qualquer custo e não tem o desejo de buscar. Você chega muitas vezes até desejar mal para aquela pessoa, né? Por aquilo que você tem a inveja. É diferente do querer ter, né? Porque o querer ter, ele te dá motivos, ele te impulsiona a buscar aquilo que você quer, tá? Essa dinâmica que a Amanda propôs aí é uma dinâmica muito legal que dá para vocês fazerem também aí, tá? Então o que que é? É amarrar a perna direita com a perna esquerda do irmão e aí vai correndo até o quarto. Marca lá no cronômetro. Volta. Aí faz com o papai, com a mamãe. Vamos ver quem é que ganhou, quem é que perdeu. Lembrando que na lição passada, nós vimos que o importante não é ganhar, né gente? Mas sim participar e dar o melhor de si em uma participação, né? E nesse momento a gente esbarra no outro, porque pode ser que o irmão vá mais rápido, mas que o papai ou a mamãe não vá. Então nós dependemos do outro também para atingir a nossa meta, tá? Fica aí a reflexão para vocês, atividade para vocês fazerem, as dinâmicas. E a semana que vem conversamos novamente. Um beijo para vocês.